Iogurte Iogurte Sai Cu Cu Você vai Desculpa Não faço ideia que horas vão sair Tipo, oi gente Porque vai ter festa, né, amanhã Aí depois de amanhã já vem sair Ah, mas vai sair de tarde, tipo, acorda, arruma e vou Vou sair com que roupa Mas aí você já vai deixar Essas coisas arrumadas, tipo Você vai arrumar essas coisas de hoje Aí viva amanhã com as coisas prontas Sim Durmo aqui, suave Acordo, vou pra casa Então, ah tá, você vai pra casa Antes do ensaio Vou, porque aí eu já deixo as coisas em casa A casa vai estar liberada aqui pra gente voltar Então, eu queria saber, você sabe, Tianga? A gente tem que sair dia 5? A gente tem que sair de 4 Dia 4, meio-dia? É, só que a casa fica pra Tianga até dia 7, né? Ah, então dá pra voltar aqui Então dá pra voltar e buscar Não, mas eu não vou querer voltar no dia do ensaio Eu vou querer ir pra casa É, então Mas aí eu vou querer dormir, minhas coisas vão estar tudo aqui Então eu acho que eu prefiro o dia amanhã Tá, então a gente amanhã Depois de amanhã Você vai pensar em Melfi? Vou Pra dasha, né amiga? O seu é fronte? Não É o quê? O seu é fronte? Não sei, acho que sim Ah, então se a Melfi foi de fronte, tá de boa Não, mas eu queria todo mundo junto Todo mundo, todo mundo A gente faz alguma coisa a respeito É que você tá indo com o Marco, não tá? Não Você não tá indo pela Adidas? Não A Adidas era fronte Você tá indo com quem? Ah, pra gente Eu tô indo pela fronte com a Adidas Tá Eu acho que eu vou de fronte também Ah, então vai ser de boa O mãe também vai estar lá também Ah, então de boa Tranquilo Vamos juntos Não, aquele que ele comprou ano passado Socorro Ai, garota O que é que tem, hein? O que é que tem? O que é que tem? Não dá pra... Olha pro cara que te comeu, sou eu Seu cabelo tá lindo, obrigada Depois de um tempo ele fica bom Ah, te amo, cu Cu de piso Cu de piso Não, mas com criança não Com criança não se mexe, graças a Deus Ó, ó Ó, aqui chegou Com criança não se mexe, graças a Deus Com criança eu dou a minha vida, graças a Deus Com criança não se mexe, com criança não se brinca Com criança não se mexe, com criança não se brinca Várias correntes, várias coisas Ó E pênis Ó oi Amor Oi Esse é meu medo Oi Oi Ah, que... Te amo, cu Te amo, cu Nossa, ninguém falou dele Ninguém falou do Serginho e Priscila Nossa Afi Desprezaram nossas crianças O que que eu vou fazer? Acho que eu vou pedir pro... A gente te ama, viu? Sabe que você é gay W, ele é bonito, babado, né? Ele é lindo Ele é namorado, você sabe, né? Sim, com todo respeito aí, o Victoria Todo respeito, mas... A bicha é bonita, né? A gente tem que falar a verdade Quem sabe se é o mais bonito da casa? Joãozinho Eu acho o Cadu O Cadu? Não, mas eu falo no conjunto, sabe? Eu acho que ele tem mais achado Não, só a cara Tô perguntando só a cara Ah, só a cara? Vou abrir live O Joãozinho Desce, o senhor entendeu Olha pro cara Que tipo de cara Ele continuou achando o Cadu O WL Engraçado aqui O que que eu acho que eu vou fazer? Se tiver O que eu queria fazer? Tô muito chateada e triste também O que que eu fiz agora? É o Cadu O Cadu O Cadu Oxi Tô muito chateada e triste também Oxi, que tóxica Tô muito chateada e triste também Tô muito chateada e triste também Solta o Serginho agora Ele é meu filho também E eu que tapo com ele E Tava respondendo quem de amigo Como eu acho mais bonito, uai Isso Eu, hein Mas agora eu mesmo Lembra que a cara que dizia Eu só paro na cara Te pego na cavalgada Te pego na cavalgada Te pego na cavalgada E suas pernas tremeram Olha pro cara Que isso mesmo Que isso mesmo Mas eu juro, meu Deus Que isso só veio pra deixar mais claro Que eu tenho o que que eu tenho a fazer Vocês são namoradas? Sim Não, mãe e filha Não, eu não falei Não, eu não falei É... É... A bacia com aqui O senhor Que bonitinho, cara. Ai, que bonitinho. Meu Deus, que bonitinho, cara. Gente, que bonitinho. Que ela sei lá de wallpaper. Que ele me ama. Não, eu não me amei. Não. A casa acaba no domingo? Sim. Que isso? Pra quem você tá pensando aí? Pra mim mesmo. Não fala aí. Mô, 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 senta direitinho. Ai! Vai, mô. Mas aí, eu vou coisar, fazer uma calça, uma saia daquela calça. Pra que a gente, quando a gente pediu pra ela. Esqueci o nome dela. E aí, suas pernas não tremeu. Olha, por causa de que comeu. Sou eu que comeu. E aí, você vai fazer uma calça. Aí, com uma calça, com uma calça. E aí, com uma calça, com uma calça. Nossa, viado. Tá em live, viu, bicho? Vocês gostaram? E aí, com uma calça, com uma calça. E aí, 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 com uma calça. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto